E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mobile Então, nós vamos fazer o desafio limitado Do novo herói aqui, do Barbaric Journey Barbarian É o bárbaro Então, vamos lá A combinação é dois heróis Vamos ver, eu vou tentar fazer o seguinte Pessoal sempre coloca a Primadonna Aí o que você pode fazer? Sempre tem que ter Primadonna Tem gente que coloca esse Corvo Negro Tem gente que coloca a Perseguidora E tem gente que coloca a Cavaleiro Rosa Ou você também pode colocar a Hora Alto da Luz Mas eu acho que eu vou de... Eu gosto da Cavaleiro Rosa Mas tem muita gente que não tem Então vamos colocar a Perseguidora No modo automático Vamos ver como é que se comporta Nessa... Cara, eu acho que... É nível 1, então não tem como as coisas... Serem assim tão difíceis, né? Eu acredito eu Lembre-se disso... Ué Bom, não foi Então, vamos lá Então, vou trocar pela... Cavaleiro Rosa Vou tentar no manual O que que faz essa bosta? Beleza Belezinha Belezinha Então, eu vou cortar todos esses aqui Nossa Vou paralisar a Cavaleiro Rosa Aí Eu vou curar Aí eu vou com um especial cheio Beleza Aí estão aqui Aí eu vou... Vai aqui pra chamar atenção Vai aqui E depois Solta esse especial Nossa Aê Ô, fudeu, fudeu Ai, que bosta Curucos, velho Pera um pouco, velho Eu vou tentar o seguinte Eu vou tentar... Cavaleiro Rosa Perseguidora Acho que dá, né? Fua automático Porque, meu Prima dona Não tá fazendo tanto efeito Porque não tá dando chance Dela Recuperar, né? O... O... Energia, né? Aí eu vou tentando aqui as combinações Depois se não der Eu vou tentar A prima dona com o corvo negro Aê Aí Aê Ah Vamo, vamo, vamo Isso 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 Acho que agora vai, velho Fudeu, 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 fudeu Aê Foi 100% automático Com a Cavaleiro Rosa E a Perseguidora E conseguimos aqui Um, né? Ó, esse herói Mais focado em cavalaria Né? Mas é lógico É um herói pago Então Você vai ter que botar grana Pra ficar pegando essas medalhas E poder Evoluir O herói, tá? Ah, então Terminamos aqui O primeiro Né? O primeiro Episódio Né? Aí Caso vocês tenham curiosidade Eu tô Essa aqui é minha base Agora Já tô quase Finalizando quase todas as construções Eu vacilei, né? No escudo Né? Porque tinha Tinha Eu fiquei assim Uns 20, 30 minutos Sem escudo, né? Aí tomei um ataque E limpou, né? Tipo Matou várias das minhas tropas Deixa eu ver se ainda tem um negócio Não Ainda Whatever Ó Eu tomei ataque desses caras aqui Ó Os poder 512 E outro maldito foi o Esse aqui Ah, esse aqui até que não era tão forte, né? Mas Acabei tomando um ataque, né? E minhas tropas estão no No santuário E no hospital E eu não vou curar Eu vou deixar Né? Aí eu vou fazendo só a tropa T4, né? Então eu tô fazendo Trapas T4 Eu tô com Esse aqui, né? De trapas T4 E eu vou fazendo, tá? Sem pressa Né? E vou acumulando Vou juntando Os gemas, né? Pra depois usar pra alguma coisa mais útil, né? Mas vamos ver o que que vai Vai dar Ah Bom, aí acho que é isso Espero que vocês gostem Dessa Gameplay Né? Ah Aguardem, né? O próximo episódio Que eu farei Da fase 2 Beleza? Então Valeu!